Fala meus amigos da TV Verde, estamos juntos para mais um vídeo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de Belém aí, deixe o seu comentário e vambora. Palmeiras anunciou, quer dizer, anunciou não, essa contratação ela meio que já tinha sido confirmada, mas hoje ela se tornou um pouco mais oficial, que o Romulo visitou aí a academia, tirou foto ao lado da foto do Veiga no vestiário, do Rivaldo na parede, entrou aí, tem um vídeo dele entrando para conhecer aqui o CT e tudo mais. Assim, o Abel já tinha dito que o Palmeiras olharia para destaques do Campeonato Paulista e assim como foi com o Richard Hills ano passado, o Romulo é mais um contratado, a gente precisava de mais um meia, de uma alternativa ao Veiga, acho que o Palmeiras não deveria parar por aí, acho que o Abel também sabe disso, tanto que ele continua cobrando, pelo menos até algumas coletivas atrás ele cobrou essa contratação de mais um meia, tem essa especulação em cima do Maurício, eu não sei se de fato vem mais alguém ou não, a minha impressão é de que não, eu acho que não vem, mas eu acho que poderia sim vir, porque a gente não sabe como o Romulo vai performar aqui, eu acho que foi uma boa contratação, eu bato palmas para essa contratação, acho que foi interessante, é um cara que está jogando bem sim o Campeonato Paulista, vem de um time de Série B que quase subiu ano passado, jogou muito bem contra o Corinthians, jogou muito bem contra o Santos nesse último jogo, então acho que é uma contratação boa. Você pega o Richard Hills aí, foi um acerto, o cara chegou, já jogou, não teve tanto problema para se adaptar, para mim foi o melhor em campo contra o Corinthians, tanto que assim, a gente precisava de um camisa 5, chegou o Aníbal, que é um leão no meio campo, só que você não consegue tirar o Hills para formar Zé e Aníbal, porque o Hills está jogando muito, então você tem que dar um jeito de colocar os 3 e agora encaixar o Veiga também, porque seria injusto, porque os caras estão jogando muito, estão transformando o meio campo do Palmeiras, no meio campo muito mais mordedor do que estava sendo na última temporada. Então assim, eu acho muito interessante essa contratação, a gente só não sabe como ele vai performar, espero que ele venha para cá, não sinta o peso da camisa e continue jogando aí um bom futebol, mas seria interessante se o Palmeiras de fato trouxesse o Maurício também, cara, eu acho que opção nunca é demais, lembrando que a gente vai ter Copa América, vai ter uma série de compromissos aí que o Veiga deve estar fora, pode ter lesão, pode ter problemas como esse agora, essa intercorrência aí de conjuntivite, então cara, eu acho que não seria demais ter a chegada de mais um jogador, e aí seriam duas contratações boas e do perfil que o Palmeiras procura, né? Mas enfim, vamos deixar isso para os próximos episódios, estamos aqui para falar exatamente do Romulo e eu gostei, tá? Eu gostei, eu acho que é interessante, eu acho que é uma boa contratação e além disso, a gente também espera a questão do ataque, né? A gente está aí com o retorno do Hendrick, mas é um retorno ilusório, nesse momento o ataque do Palmeiras parece muito bem, parece que vai deslanchar com Flaco e Hendrick, mas é uma ilusão, né? Porque daqui a pouco a gente perde o Hendrick e a gente precisa ter essa reposição, e não adianta você querer contar com o que a gente tem aqui, o Rony não é um cara igual o Hendrick, o Breno Lopes não é um cara igual o Hendrick, o Lázaro pode ser parecido, mas por mais que o Lázaro tenha surgido muito bem no Flamengo, ele não tinha esse status meteórico que o Hendrick tem, aí você vê, pega aí os lances no clássico, né? A gente não tem jogadores capazes de fazer isso, de novo, o que mais se assemelha é o Lázaro, mas ele não está jogando, precisa jogar para a gente entender, né? Se ele pode ser esse cara para substituir o Hendrick, pelo menos em características, né? Se aproximar dele, mas de qualquer forma, mesmo tendo já esses jogadores aqui, a gente vai perder mais um cara no ataque, então não é só qualidade, também é número, né? Precisa vir mais um atacante. Então, esse meia chegando pós-campeonato paulista, porque ele não pode atuar pelo Palmeiras, por ter atuado aí pelo São Bernardo, uma puta besteira, mas enfim, ele só vem para depois do campeonato paulista, chega esse reserva do Veiga, fica aí a expectativa de chegar mais um meia ou não, eu acho que não chega, mas seria conveniente que chegasse, e a gente espera ainda a contratação do atacante, né? Enfim, quero saber a sua opinião a respeito do Romulo, você tem acompanhado os jogadores, você tem gostado? Eu, do que eu acompanhei, eu gostei sim, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, abraço, valeu, fui!